Satanás era regente do coral celestial. O diabo era músico lá no céu. Na verdade, ouve-se algumas frases, ensinamentos e até pregações nos orientando e nos ensinando e alguns deles chegam até a colocar um ministério na mão de Satanás chamado Ministério do Louvor. Mas será que isto tem embasamento bíblico? Será que afirmar que Satanás era regente do coral? É bíblico? Será que a Bíblia nos mostra o diabo regendo o coral lá no céu e os anjos cantando glória, glória, aleluia? O que nós temos como texto e usamos esse texto de uma maneira simbólica? O profeta Isaías capítulo de número 14, você vai encontrar texto bíblico falando acerca de alguém e usamos este alguém transferindo a linguagem literal para uma linguagem simbólica e nisto afirmando que o texto está falando acerca de Satanás. Não que eu esteja questionando essa interpretação ou afirmando que ela esteja errada. Não, o assunto em foco aqui está propriamente não em Isaías 14, mas sim em Ezequiel 28. Eu quero ler com você o texto sagrado. Está com a sua Bíblia aí, abra ela em Ezequiel capítulo 28. Veja o que diz o versículo 13. Ezequiel 28, 13 diz assim Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topaz, o diamante, a turquês, o ônix, o jaspe, a safira, o cardúnculo, a esmeralda e o ouro, Então, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. O texto está dizendo acerca da obra dos teus tambores. Está falando de tambores e pífaros. O 14 diz assim O que nós temos dentro desse texto é uma profecia acerca do rei de tiro. Por exemplo, o texto aqui é um texto literal que aponta para uma pessoa e profere palavras acerca desta mesma pessoa. Nós costumamos transformar essa linguagem literal que fala acerca do rei de tiro e transformá-la em uma linguagem simbólica e assim fazer a aplicação deste texto. O que nós precisamos entender é que no decorrer dos anos foram criadas mitologias acerca desta passagem bíblica e extraindo dentro desse texto, forçando, na maioria das vezes, o texto falar aquilo que o texto não está falando. Se você examinar de uma maneira calma, pausada e tranquila, você vai ver que o texto não diz assim que Esquerobim era músico, Esquerobim era ungido, ele era regente, Esquerobim tinha um ministério de louvor. O texto não afirma nada disso. O texto diz que as obras dos teus tambores, dos teus pífos e tal, esta é a interpretação acerca do rei de tiro. E ouve-se ainda, pasmem, espantem-se os senhores, que por este motivo, por Satanás ser regente do coral celestial, ele hoje tem essa grande fúria, grande raiva dos músicos, daqueles que tocam instrumentos nas igrejas, é bom, é legal. Oh, meu Pai eterno, precisamos orar muito, então, pelos nossos músicos, viu? Porque se realmente essa tese for verdade mesmo, os nossos músicos estão precisando de muita oração para cobrir eles, para aguardar eles. Mas, na verdade, este texto não afirma que Satanás regia o grande coral lá no céu. E você? O que você acha? Neste vídeo eu faço questão de que você deixe a sua opinião, faça o seu comentário. Satanás era ministro de louvor? Satanás regia o coral celestial? O diabo era músico lá no céu? O Novo Testamento existe confirmação de que Jesus falou sobre isso? Os apóstolos falaram sobre isso? Os discípulos, algum rei, algum profeta, falou acerca dessa questão? Comenta aqui embaixo, responde aqui embaixo, deixa o teu comentário. Quero encerrar o vídeo agradecendo o tempo que você passou comigo. Um abraço bem apertado do seu irmão em Cristo, Raimundo Bispo.